Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Comigo está bem, graças a Deus. Então pessoal, eu estava um pouquinho sumida de gravar vídeo de abate aqui no meu canal, mas hoje me deu tanta vontade de comer uma galinha caipira. Gente, pensa que é bom. Me deu tanta vontade hoje que faz dias que eu não faço, né? Esses dias eu estava muito ocupada, mudei o meu espaço de trabalho para outro lugar e estava uma correria danada, não estava nem tendo tempo de gravar vídeo, né? E cansada também, né? Então hoje resolvi fazer um franguinho caipira para o almoço de domingo. Fica comigo aí até o final do vídeo, que vai estar top de linha, porque o último vídeo, gente, eu fiz destroncado, né? E hoje eu vou fazer esse vídeo sobre os meus pés, vou sangrar sobre os meus pés, tá bom? Eu sei que muita gente gosta desse tipo de vídeo, né? Sangrando sobre os pés e hoje eu vou fazer. Demorou um pouquinho também, né, gente? A unha já está até mais feinha do dia que eu fiz o vídeo, fazendo a minha unha, né? Já até está feia já, né? Minha unha, né? Faz dia já, né, gente? Que eu prometi para vocês, né? Que ia fazer um vídeo de abate, né? Estava fazendo a unha para isso e demorei, mas é assim mesmo, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, vai estar top de linha. Agora a gente está indo lá na cidade comprar alguns ingredientes para o almoço, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.